Eleições 2020 em São Paulo e no Rio de Janeiro. A briga pelo segundo turno será vota-voto. Bolsonaristas e esquerdistas disputam quem irá para a fase final da eleição nos maiores colégios eleitorais do país. Na capital paulista, de acordo com o Ibope, o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, dispara e lidera a disputa com 32%. O segundo lugar está embolado. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 13% e está numericamente à frente de Celso Russomano, do Republicanos, que tem 12%. Tanto Boulos quanto Russomano estão tecnicamente empatados com Márcio França, do PSB, que tem 10%. Em São Paulo, o candidato do presidente Jair Bolsonaro é Celso Russomano. O chefe do Executivo Federal entrou na campanha do aliado e já até gravou ao lado dele. Mas, em queda nas pesquisas, assessores tentam convencer o Russomano a diminuir a participação do presidente na disputa. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes lidera com 33%. A briga para ir ao segundo turno contra a Paes é grande. O atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 15%. Tecnicamente empatado com a delegada Marta Rocha, do PDT, e com a ex-governadora e deputada federal, Benedita da Silva, do PT. Crivella é o candidato do presidente no Rio. Ele é do mesmo partido dos filhos de Bolsonaro no estado. Tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, a briga pela ida ao segundo turno deve se dar entre a esquerda e os bolsonaristas. Analistas políticos acreditam que a eleição municipal desse ano trará reflexões para o pleito de 2022. Mas, aqui na capital paulista, um fato novo pode surpreender agora na reta final. Bruno Covas, do PSDB, que começou a disputa em baixa, agora aparece com chances reais de se reeleger no primeiro turno. Repetindo assim o que aconteceu há quatro anos, quando o também tucano João Dória encerrou a disputa na primeira fase. Com aliados em situação difícil, o presidente Bolsonaro deve iniciar lives diárias para tentar alavancar seus candidatos. Bolsonaro mira ainda cidades do Nordeste, onde viu sua popularidade subir após a liberação do auxílio emergencial. Em alguns municípios, me vi no dever de se apresentar, até como gratidão aos candidatos, e bem como para evitar que esse município caia na mão de pessoas que vai fazer uma oposição a gente. A oposição disse que vai acionar a justiça eleitoral para apurar eventual abuso de poder por parte do presidente. Os partidos contrários a Bolsonaro alegam que ele usa recursos da máquina pública para promover aliados. O Palácio do Planalto nega.